Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Liderglau Brasil. Eu me chamo Jacirene e o assunto de hoje é Shopee. Gente, eu decidi falar tudo sobre a Shopee nesse vídeo. Eu já gravei um vídeo há muito tempo atrás sobre como é vender lá a parte de cadastro, como são feitos os envios e tudo mais, mas hoje eu resolvi falar dos bastidores dessa plataforma. E como é que é vender lá? Se eu ganho muito dinheiro, se é fácil, como dizem. Eu dividi o assunto em tópicos, tá gente? Porque eu não poderia simplesmente chegar aqui e falar pra vocês como é vender na Shopee, aí vocês iam falar assim, mas e aí? Eu vou falar primeiro sobre por que eu decidi vender nessa plataforma, se eu vendo muito por lá e quanto eu ganho. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu comecei a vender na Shopee em novembro de 2020. A plataforma tinha acabado de chegar no Brasil, eles começaram a operar em agosto de 2020. Estávamos no primeiro ano de pandemia e eu havia retomado as minhas vendas, porque eu fiquei muito tempo parada sem vender. Em julho de 2020, em plena pandemia, eu decidi voltar a vender e escolhi duas marcas pra começar a operar, inicialmente foi a Natura e a Avon. Eu pensei numa marca, numa logo, pra que eu pudesse trabalhar nas redes sociais. Foi daí que surgiu o nome do canal e o nome de todas as minhas lojas, que se chama Glidergal Brasil, alguma coisa como o Brilho Brilhoso do Brasil. Inicialmente eu optei pelo e-commerce, gente, justamente porque, como eu já falei em vários vídeos, eu não vivo exclusivamente de vendas. Eu tenho um trabalho formal que me toma tempo e, como eu não tenho muito tempo livre, eu pensei que o e-commerce pudesse suprir essa lacuna. Eu queria trabalhar num lugar onde eu pudesse utilizar as minhas horas vagas pra fazer minhas vendas. E o e-commerce me pareceu ser o melhor caminho. Também pela facilidade de poder trabalhar com o meu celular, de estar com o celular sempre à mão, atendendo meus clientes, e a possibilidade de ter um ganho. Porque na época que eu entrei na Shopee, a taxa era zero. A taxa ficou sendo zero até fevereiro de 2021. E, finalmente, também eu decidi vender na Shopee pela própria experiência. Eu nunca tinha trabalhado com Marketplace antes, não sabia como era, e eu gostaria de ter essa experiência na vida. Por isso, eu me cadastrei por lá. E como é vender na Shopee? Tem um casal aí de gaúchos, que também são vendedores de cursos, que também são supostos consultores, que ganham muito com vendas, que no final do ano passado, eu vi uma postagem lá pelo Facebook, que eles disseram que venderam 93 mil. Mas não falaram aonde, se foi na Shopee ou no Mercado Livre, porque eu observo a loja dos dois, tanto no Mercado Livre como na Shopee. E eu não vi nenhum movimento, assim, que justificasse esse valor que eles falaram que venderam. O que eu estou querendo dizer com isso? É que para se vender na Shopee, gente, principalmente hoje, com a taxa atual, você tem que investir pelo menos entre 100 mil a 200 mil reais para que você possa ter um estoque razoável e que seja um produto vendável e de ticket baixo. Porque a plataforma é uma plataforma de ticket baixo, então as pessoas que navegam por lá, elas estão em busca de produtos mais baratos, em torno de 20, 30 reais, 40, 50. Passou disso, as vendas já são mais raras. Mas, justamente por isso, eu vendo muito mais Avon do que Natura na Shopee. Também não vendo Natura pelo fato de que muita gente está vendendo lá no preço de custo ou até abaixo do preço de custo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. São alguns consultores que estão vendendo para outros consultores, está trabalhando na ilegalidade. Assim, fica difícil competir preço com esse tipo de vendedor. Além de tudo, ainda existe a questão dos custos embutidos em você trabalhar com uma plataforma de e-commerce. Para começar, você tem que investir em embalagem, você tem que comprar muita caixinha de papelão para você poder ter em casa a mão, para poder fazer a embalagem dos produtos. Você tem que comprar fita adesiva, papel, tinta para sua impressora, porque você precisa imprimir as etiquetas de envio e tem o seu deslocamento até os correios para poder fazer a postagem desses produtos. Atualmente, a taxa da Shopee está em torno de 18%. O que eu digo em torno, gente? A taxa real sobre qualquer venda que você faça lá é de 12%. Porém, se você faz parte do programa de frete grátis, que é um programa que te dá mais visibilidade, te dá um selo na plataforma, eu participo desse programa, você paga mais 6%. E por que eu aderi? Justamente porque o comprador não quer pagar muito pelo frete, certo? Então, ele quer um cupom de frete grátis, que na verdade não é grátis, tá, gente? Isso aí é importante dizer que são 20 reais de desconto que a plataforma dá para o comprador para ele abater no frete. Então, assim, eu já acho que é palhaçada da Shopee fazer isso, porque o frete nunca é grátis. Inclusive, de vez em quando no chat vem algum comprador dizendo mas não é frete grátis? E aí eu tenho que explicar que aquele cupom da plataforma e que existem algumas regras e tal, que é até determinado valor, são 20 reais de desconto, que na verdade não existe um frete zero, onde o cliente vai pagar zero de frete. Então, só aí já são 18% que a Shopee vai lá e tira lá da sua venda. Fora os cupons próprios que você também quer chamar os clientes, então você também tem que criar alguns cupons promocionais lá para chamar a atenção dos clientes, chamar a atenção da sua loja. Dia 1º de fevereiro, entrou em vigor mais uma medida da Shopee, penalizando aí quem trabalha como pessoa física como eu, tá? Porque eu procuro trabalhar da forma correta, da forma honesta. Eu não descumpro as regras da cartilha da Natura e nem da Avon, porque a Avon também é associada da Abved. Eu gravei um vídeo sobre isso, sobre as regras da venda direta, sobre a cartilha da Natura. Vocês assistam que o card vai estar na tela final desse vídeo. Então, como eu vendo lá como pessoa física, a Shopee resolveu agora penalizar. Eu chamo penalizar porque realmente eu acho um absurdo. A plataforma está cobrando agora R$3,00 por item vendido para aqueles vendedores que têm um grande volume de vendas. Não é o meu caso, tá? Porque no caso ali tem que ter pelo menos 300 pedidos por mês. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que eu não chego nem a 10% disso às vezes, tá bom? Então assim, são 300 pedidos por mês. Mas tem pessoas lá que têm esse volume sim, que são essas pessoas que dizem que ganham na rotatividade, certo? E tem esse grande volume de vendas, agora elas vão ter que arcar com mais esse custo de R$3,00 por item. Caso o vendedor faça parte do programa de vendedores indicados, ele não paga essa taxa de R$3,00, tá? Mas o programa de vendedores indicados, gente, é para aqueles vendedores que são cadastrados com CNPJ, tá? Então se vocês virem alguém com o selo de vendedor indicado vendendo Natura, é porque essa pessoa está cadastrada com CNPJ e ela está descumprindo as regras da cartilha por relações da Natura e também de outras marcas que fazem parte da Associação Brasileira de Vendas Diretas. Como em toda plataforma de vendas online, você precisa construir uma reputação lá dentro. Então quando eu comecei a vender na Shopee, eu não tinha reputação nenhuma, então eu não aparecia no topo da lista das buscas quando alguém procura por um produto ali. Então eu pensei em um produto que pudesse chamar a atenção de compradores para a minha loja e a minha ideia na época foram os esmaltes color trend da Avon e realmente deu muito certo porque eu comecei a vender, comecei a vender bastantes esmaltes e aí eu comecei a aparecer no topo da lista também para outros produtos da Avon foi o que me ajudou muito a construir uma reputação dentro da plataforma. Em resumo, eu quero dizer a vocês que vender na Shopee ou em qualquer outro marketplace, eu só tenho experiência com a Shopee, dá muito trabalho. A gente precisa cadastrar o produto, tirar foto, colocar descrição, fazer anúncio, ter cuidado para não cair em violação de produto, responder os compradores no chat, tem que administrar pedido de reembolso, devolução de produtos, entrega que às vezes demora, reclamação de cliente e mais uma série de coisas que tem que fazer ali, acompanhar direitinho lá as liberações de valores das vendas, porque já aconteceu comigo da Shopee tirar dinheiro lá da minha carteira e eu só fui perceber meses depois porque eu não estava olhando isso, então a gente tem que administrar muita coisa. Além do mais, você está online o tempo todo, a sua loja está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana e a qualquer momento alguém pode te chamar no chat. Por isso que eu estou sempre com o meu celular na mão para responder logo qualquer tipo de dúvida do cliente. E também para melhorar a minha taxa de resposta no chat, porque isso também conta para a avaliação da sua loja pela plataforma. E quanto que eu ganho? Então, gente, como eu falei anteriormente, eu comecei a vender na Shopee em novembro de 2020, eu só fiz a minha primeira venda em dezembro de 2020 e só fiz a minha retirada em dinheiro da plataforma em fevereiro de 2021. Eu vou passar para vocês aqui os valores das minhas vendas desde essa época de janeiro de 2021 até fevereiro agora de 2022. Eu puxei de dois em dois meses para não levar muito tempo para vocês terem uma ideia dos valores e da média de quanto que eu vendo por lá, de quanto que eu ganho com as vendas, porque o valor que está lá já são os valores das retiradas. Como vocês podem ver aí, entre janeiro e março de 2021, eu retirei R$359,54, de abril a julho R$3.095,11, de julho a setembro R$1.009,33, de setembro a novembro de 2021, R$356,35, de novembro a dezembro de 2021, R$686,25 e de janeiro de 2022 até fevereiro de 2022, R$833,59. Como vocês podem ver, as vendas elas subiram inicialmente, porque eu estava começando. Por que que caíram, gente? Como eu disse anteriormente, a taxa começou como taxa zero, em fevereiro a Shopee subiu para 5%, em junho de 2021 ela subiu para 12%, e eu creio que eu não me recordo direito, mas eu acho que em setembro ou outubro, não lembro bem, começou o programa de frete grátis, que passou a ser de 18% a taxa, porque eu aderi a esse programa. Nessa tela que vai aparecer aqui, eu quero mostrar para vocês que nos últimos 30 dias, eu tive 26 pedidos, e eu vendi R$908,60. 6.800 visitantes na página, 15.500 visualizações, e a taxa de conversão é 0,4%. A taxa de conversão está baixíssima, gente. Por quê? Justamente por isso, tá? A Shopee, ela... é uma plataforma de ticket baixo, então não tem como você competir com outros vendedores, tem muita gente vendendo por lá. E aí você deve estar se perguntando, então vale a pena vender na Shopee? Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu não tenho intenção aqui de enganar ninguém. Se você não vive exclusivamente de vendas como eu, se você tem uma renda garantida, um trabalho formal, onde você tem um salário mensal, uma renda mensal, como renda extra, vale a pena sim. Por quê? Porque, no meu caso, eu não tenho muito tempo para ficar saindo, ainda estar de cliente, aquela coisa toda, então não tenho aquele tempo todo para me dedicar, a divulgar produto. Então, eu uso o meu tempo livre para vender uma plataforma de marketplace. Então, para mim, vale a pena. Mas, se você vive exclusivamente de vendas, você precisa do lucro da venda para pagar suas contas mensais, eu não recomendo a Shopee, e eu creio que nenhum outro marketplace, para que você ganhe o seu sustento, gente. Porque é praticamente impossível você retirar ali por mês, tipo 5, 6 mil reais, 10 mil reais, como eu vejo gente aí falando que retira mensal. Isso aí é para poucas pessoas. Além do mais, eu já fiz o cálculo aqui de quanto que a pessoa tem que investir, certo? No caso lá do Casal Gaúcho, por exemplo, que disse que vendeu 93 mil, vamos pensar aqui rapidinho. Os caras venderam 93 mil em produtos, certo? Eles investiram, eu estou sendo muito assim generosa aqui, vamos dizer, vamos supor que eles tenham investido aí pelo menos 40, 45 mil em produtos, né? Aí pelo menos 50%, ou menos de 50%, eles tiveram que investir, gente. Quem é que tem 40, 50, 100, 200 mil para investir hoje em produtos, para vender num marketplace? Se você tem isso, você não precisaria nem estar no marketplace, correto? Você pegava esses 100 mil e ia montar um negócio que fosse mais rentável. Falando a real agora para vocês, uma diarista, uma pessoa que vende cafezinho, uma pessoa que vende bolo, ganha muito mais por dia do que um vendedor pequeno que vende num marketplace. É só você pegar os valores aí que eu mostrei, dividir aí por dia, que vocês vão ver que é muito baixo o valor que a gente ganha ali, tá certo? Só compensa no meu caso, como eu já falei, porque eu trabalho no meu tempo livre. Então, para mim, está ótimo, entendeu? É caminho, o correio é caminho do meu trabalho. Quando eu vou postar, eu passo no correio, posto, depois eu vou para o meu trabalho. Então, assim, não atrapalha a minha vida. E mais uma coisa, gente, se você vir alguém falando por aí, dizendo que está ganhando horrores lá na Shopee, e que dá para você reproduzir a mesma coisa que eles estão fazendo, é bom colocar as barbas de molho, porque provavelmente essa pessoa está desolvando o produto, está vendendo para outros consultores e está ganhando dinheiro de outras formas. Tem vários youtubers, consultores por aí, que dizem que vivem exclusivamente de venda, mas na verdade eles vivem do Google AdSense, de link de maquininha, link de cuponomia, e vendendo no espaço digital deles para outros consultores que estão ali no início, que ainda não chegaram nos dívidos mais altos e querem comprar com desconto bom para poder revender, ok? Bom, gente, se vocês quiserem conferir lá como é que é a minha lojinha, o link está na descrição desse vídeo, vocês vão lá, vocês vão ver que eu tenho ali alguns seguidores, a taxa de resposta do chat, os produtos que eu coloco em promoção, os preços que eu coloco lá, tá certo? E o vídeo de hoje foi sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, curta, comenta, compartilhe, não deixe de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Giderglau Brasil, um grande beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau, tchau!